Fala pessoal, beleza? Luiz Vitor aqui e hoje eu vou fazer uma análise extremamente honesta desse fone TWS, o Galaxy Buds Plus. O Buds Plus é um fone intermediário da Samsung e ele tá concorrendo mais ou menos ali com o AirPods da Apple, sendo que o AirPods tem um preço um pouquinho superior. Então nessa faixa de preço aqui do Galaxy Buds Plus, ele provavelmente é uma das melhores opções hoje que você tem no mercado que alinha o custo-benefício, qualidade de som, construção, bateria e tudo mais. Eu vou te mostrar todos os pontos fortes e os pontos fracos aqui desse fone pra você avaliar se vale a pena ou não comprar. Bom, primeiro eu vou te mostrar o que vem na caixa, a caixa dele é bem simples. Uma curiosidade que eu percebi é que esse fone é montado na Zona Franca de Manaus, então assim como os Galaxy Watch também, esse fone aqui já tá sendo feito, já tá sendo montado na verdade no Brasil. Dentro da caixa basicamente só vem um espaço aqui pro cabo USB-C, manual de instruções, aqui é o cabo que vem, cabo USB-C. Um diferencial do Galaxy Buds Plus é que ele vem com diversas opções, como você pode ver aqui, de ajustes pra você colocar no ouvido. Então além dos ajustes da ponta, ele tem esses ajustezinhos também aqui, que são ajustes de fora do ouvido. Então isso aqui ajuda o teu fone a encaixar melhor. Então esse talvez seja um primeiro diferencial de outras marcas que só possuem o ajuste pequeno, médio ou grande do canal auditivo. Então esse é um primeiro ponto que acaba deixando o Buds Plus mais fixo aqui no teu ouvido. Eu senti isso e achei que ele se ajusta muito bem. Em relação ao design do case dos fones em si, esse é o case, tá? É um case preto, ele não é fosco, ele é um preto brilhante. Aqui na frente você tem uma entrada USB-C, já é no padrão novo, isso é muito bom. Esse case aqui, ele tem um aspecto de ser um case até de fone mais caro, né? Devido ser brilhoso e tal, e ele não é tão maneirinho, ele é mais pesadinho e tal, enfim. Só que ele só tem um problema, né? Ele fica com muita marca de dedo, né? Que é o ponto fraco das coisas que são brilhantes assim demais. O fosco, ele já não fica com tanta marca de dedo. Mas eu gostei muito, achei assim, legal, pesadinho, não aparenta ser frágil, tá? E aqui dentro, ó, você vê os fones, ó, essa luzinha vermelha quer dizer que eles estão carregando. E os fones, eles realmente são também bem interessantes, ó. Esse é o designzinho dos fones, é um design um pouco mais redondinho, né? Ele diferencia um pouco daqueles fones como AirPods, que são mais compridos. E no ouvido, ele fica bem discreto, ó. Você vê que eu coloco ele aqui no meu ouvido e mal dá pra perceber que eu tô de fone. E ele encaixa muito bem, então talvez até hoje tenha sido um dos fones intra-auriculares que eu mais me adaptei, né? Porque esses fones, eles realmente são fones que não são tão confortáveis pra você passar muito tempo com eles. Mas no caso aqui do Galaxy Bud Plus, você escolhendo, sabendo escolher bem os ajustes, ele acaba ficando um pouco mais confortável, tá? Então eu não tenho nenhum problema em relação aqui ao encaixe. O Bud Plus, ele tem resistência IPX2. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ele aguenta respingo de suor e respingo d'água. No dia a dia, o que que eu já fiz com esse fone aqui? Eu já fiz esteira, academia, já fiz alguns exercícios físicos. Ele não cai do meu ouvido, isso é bom, porque eu já tive, por exemplo, um AirDots que, às vezes, quando eu tava muito suado, ele acabava caindo. Esse aqui eu achei o encaixe dele melhor pra você fazer exercício. Só que assim, ele não é um fone extremamente recomendado para exercícios, né? Então eu acho que ele quebra o galho, ele não vai danificar se você estiver fazendo exercício com ele. Mas você tem que ter em mente também que ele não foi desenhado para a prática de exercícios físicos. Mas funciona tranquilamente pra quem faz exercício aí em casa, ou quem faz uma academia mais leve, talvez até um crossfit, alguma coisa assim, tá bom? A construção do Buds Plus é uma construção em plástico, mas ele é um plástico que, assim, engana bem, sabe? Quando você olha assim, ele não aparenta ser um fone muito baratinho, muito frágil, que tem um aspecto realmente de um fone um pouquinho mais premium. E o que que é legal nele? Que ele tem a questão do comando por toque. Então se você estiver ouvindo música, basta tocar que ele para, ou que ele passa a música se você der um toquezinho um pouco, pressionar um pouco mais forte. Então esse toque funciona muito bem, ao contrário de outros fones, como o próprio AirDots, que tem um botão que não é tão, assim, fácil de você usar. Ele aqui é tranquilo. Se você estiver ouvindo uma música muito alta, por exemplo, alguém chegar e falar contigo, basta dar um toque aqui que ele já para a música, beleza? Então essa questão dos comandos aqui no toque, no próprio fone, pra mim, é tranquilo, bom de usar e funciona como tem que funcionar. Peso do Galaxy Buds Plus. É na casa de 6 gramas cada fone. Então, assim, é um fone bem maneiro. Eu não senti nenhum tipo de incômodo com o peso dele no ouvido, nem durante, usando, assim, 1, 2, 3, 4 horas. Então não acho que você vai ter problema com a questão dele ser pesado. É um fone com peso totalmente dentro do padrão de fones TWS da categoria dele. Qualidade de som e microfone. Antes de falar da qualidade de som, eu queria te dizer o seguinte, eu não sou um especialista em som, qualidade sonora, eu não sou um audiófilo, então a minha opinião aqui é uma opinião extremamente pessoal. No geral, eu gostei muito da qualidade de som do Buds Plus, certo? O som dele é um som equilibrado. Ele tem os graves, os agudos e os médios de uma forma bem harmônica. Então, para a grande maioria das pessoas, esse som vai agradar. Ele não é distorcido, ele não tem, por exemplo, os graves muito diferentes dos outros, dos agudos e dos médios. Ele é um som extremamente equilibrado. Então, nesse sentido, se você curtir esse tipo de som, que seja equilibrado, que seja muito próximo da realidade, você provavelmente vai gostar do que você vai ouvir de qualidade sonora no Galaxy Buds Plus. Esse som foi feito em parceria com a Samsung e com a AKG, então é um fone realmente que teve um certo cuidado na hora de fazer a sintonia fina dele. E eu gostei muito, tenho zero problemas em relação à qualidade sonora do Buds Plus. Tem fone TWS com qualidade sonora melhor? Tem, com certeza tem, mas aí você tem que ver também a questão de preço, né? Dentro da faixa de preço que o Buds Plus está, provavelmente ele deve ser o melhor custo-benefício dos modelos que a gente tem à disposição. Então, a gente sempre tem que fazer essa análise. Tem coisa melhor? Sempre tem, mas aí você vai ter que pagar muito dinheiro por isso. Então, considerando o custo-benefício, eu acho que a qualidade sonora do Buds Plus é excelente. Os microfones do Buds Plus também são excelentes. Ele tem dois microfones e quando você está fazendo algum tipo de chamada, reunião, que você está usando voz, esses microfones tentam tirar todo o ruído externo e funciona. Sua voz realmente vai ficar limpa e clara. Eu já utilizei esse fone em várias reuniões, tanto usando Zoom como Microsoft Teams, e, assim, perguntei já para as pessoas que estavam na sala comigo como era a qualidade sonora e todo mundo afirma que é boa, é uma qualidade sonora boa, que todo mundo vai te ouvir bem, em claro e bom som. Então, você provavelmente não vai ter problema com ruídos externos. A gente sabe que tem alguns fones TWS que se você estiver em um ambiente externo, por exemplo, tiver vento, tiver algum tipo de ruído externo, sua voz vai ficar muito ruim. Não é o caso do Buds Plus, tá? Então, se você está procurando um fone TWS, onde, além de ter qualidade de som, ele tenha um microfone bom também, o Buds Plus é uma excelente opção. Conectividade e Bluetooth. A conectividade, a forma de conexão do Buds Plus, ela pode ser feita de diversas maneiras. Como eu tenho um celular da Samsung, o meu celular é um S20, a forma que eu achei mais simples de conectar é pelo próprio SmartThings e pelo app Samsung Wearable. Então, dentro do app, você pode ver que ele já acha o Galaxy Buds Plus e ele tem algumas opções aqui de sintonização e de modos de ambiente que você pode fazer. Então, você consegue controlar todo o seu fone, inclusive ver a bateria que ele está e tal, tudo por aqui. Para quem tem celulares Android ou da Samsung que tem esse appzinho aqui, que é o Samsung Wearable, eu acho muito mais vantajoso controlar o seu Buds Plus por aqui do que usar o Bluetooth tradicional. Você pode conectar também tradicionalmente pelo Bluetooth, abrindo a configuração, indo lá no Bluetooth, achando o Buds Plus por lá e conectando. Mas você perderia, se você não tivesse o app, a capacidade de fazer uma sintonia fina, de mudar a sintonização da música. Enfim, você perderia diversas configurações que você pode ter com o fone utilizando o app. Então, eu acho muito bom esse app. Inclusive, eu já testei mudar a sintonia de algumas músicas e tal. Funciona super tranquilo e a conexão é excelente, sem nenhum tipo de problema. O Bluetooth dele é um Bluetooth 5.0 já, então ele suporta mais ou menos até uns 10 metros. Obviamente, isso vai depender muito da questão de obstáculos que você tem no meio do caminho. Eu não senti nenhum tipo de queda de conexão, nem nada disso. A conexão de Bluetooth, para mim, é excelente. Eu tive zero problemas com queda ou com dificuldade de conectar. Ponto de atenção. O Buds Plus, ele não suporta duas conexões. Então, você não consegue deixar, por exemplo, ele conectado no teu celular e no computador, no notebook ao mesmo tempo. Você tem que desconectar de um para desconectar do outro. Mas, por exemplo, se você tiver conectado com ele no celular e se você conectar nele no notebook, automaticamente ele já desconecta do celular, que acaba ajudando, tá? Mas ele realmente não tem a conexão múltipla. Bateria do Buds Plus. A bateria, tanto da case, quanto dos fonezinhos, sem sombra de dúvida, é um dos pontos mais fortes desse fone TWS. Ela dura, em média, de 8 a 11 horas, dependendo do uso que você faça do fone. Você pode achar até pouco, né? Se você comparar, por exemplo, com um fone dos maiores, né? Ouviria, que duram, às vezes, até 20, 30, 40 horas, você pode achar pouco. Mas, para um fonezinho intra-auricular, uma bateria que dure até umas 8, 10, 11 horas, é muito tempo. Se a gente for comparar, por exemplo, com o R-Dots da Xiaomi, que só dura 4 horas, a gente tem o dobro, na verdade, mais que o dobro até, de duração, né? De durabilidade aí, para o Buds Plus. Então, eu gostei muito da bateria dele. Quando ele acaba totalmente a bateria, os fones, a case carrega mais uma vez completa. Então, você teria em torno de 20 horas, em média, de autonomia, considerando uma carga extra que você teria que fazer com a case. E se você perder a bateria numa emergência, por exemplo, se deu o fone descarregar, se você deixar ele na casezinha, se você colocar eles aqui na case durante uns 5 minutinhos, isso já te garante pelo menos mais uma hora de uso do fone. Então, se você precisar entrar na reunião, alguma coisa assim, rapidamente, uma carregada rápida de 5 ou 10 minutos já vai te salvar e aí depois você pode ir carregar a case e os fones completamente. Pontos fracos do Galaxy Bud Plus. Primeiro ponto fraco que eu vou citar aqui é a falta de cancelamento de ruído. Mas eu acho até um pouco injusto falar isso, porque dentro da categoria de preço do Buds Plus, você não acha nenhum fone concorrente com cancelamento de ruído. Essa é uma funcionalidade que você só vai achar em fones da casa de R$1.000 para cima, que é o caso do AirPods Pro e do próprio Buds Pro que acabou de ser lançado. Então, eu coloquei esse ponto fraco aqui, mas assim, só para dizer que tem algum ponto fraco, porque realmente é um pouco injusto você querer que tenha cancelamento de ruído para um fone que custa na casa de R$350 a R$500, dependendo do valor que você acha ele aqui no Brasil. Outro ponto fraco que eu acho é o seguinte, o Buds Plus tem uma funcionalidade que é chamada de Wireless Power Share. Na verdade, é uma funcionalidade da Samsung. O que é isso? Você pega o seu celular da Samsung, esses celulares mais novos, por exemplo, o meu é o S20, ele tem essa funcionalidade. Então, eu ativo essa funcionalidade e eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar o fone aqui em cima do celular e aí ele vai carregar meio que por indução. Então, tem essa funcionalidade. Mas por que que eu estou colocando como ponto fraco? porque no meu caso aqui para esse negócio funcionar eu tenho que tirar a minha case do celular aí depois que eu tiro a case eu viro ele aí eu tenho que ativar o Power Share e colocar a case dos fones aqui em cima ou o meu relógio da Samsung para a funcionalidade dar certo. Então, é bem trabalhoso para eu utilizar e o tempo de carregamento não é tão rápido assim quanto o carregamento no cabo. Então, sim, eu estou colocando como ponto fraco porque apesar de funcionar não é assim tão simples não é tão fácil por conta de eu ter que tirar a minha case e o segundo ponto é que essa é uma funcionalidade que é exclusiva da Samsung. Então, se você for usar o seu Buds Plus com celular iPhone ou com outro Android Xiaomi, Motorola seja lá qual marca não vai funcionar o Wireless Power Share. Então, eu estou colocando aqui como também um ponto fraco. E o terceiro ponto fraco que eu vou citar aqui é a falta do protocolo Qualcomm AppTX. O que é isso? É um codec da Qualcomm que melhora a qualidade de som transmitido via Bluetooth. Então, o Galaxy Buds Plus ele não tem essa funcionalidade que é o AppTX. Porém, sinceramente eu não senti falta alguma disso eu não senti que a qualidade do som tenha piorado pela falta desse codec. Só estou colocando porque senão realmente a gente ia ficar sem pontos fracos aqui na nossa análise. Isso pode ser um problema para você pode ser que alguém que esteja assistindo aqui ache que essa falta desse codec é realmente uma coisa que faça com que você não queira comprar mas para mim não fez a menor diferença. Estou citando aqui mais uma vez porque para você pode ser que faça importância. Conclusão se você está avaliando comprar um fone TWS um fone intra-auricular wireless faz muito sentido te indicar o Galaxy Buds Plus. Por quê? porque ele é um fone que tem boa qualidade de som ele é um fone que tem boa qualidade de microfone ele é um fone que tem entrada USB-C ele é um fone que tem bateria boa ele é um fone que a conectividade dele é excelente e a faixa de preço dele é uma faixa interessante que vai girar atualmente entre 350 380 a 500 500 e poucos reais. Então dentro da faixa de preço dele você não tem hoje uma concorrência que consiga entregar tudo que o Buds Plus entrega. se você for pegar por exemplo o AirPods ele já vai partir eu acho que 700 800 reais em promoção ou talvez até mais caro então apesar deles serem concorrentes você tem uma faixa de preço diferente. Adicionalmente os comandos por toque do Buds Plus são bons funcionam tranquilamente ele tem uma integração nativa com o Spotify ele tem um aplicativo próprio onde você pode modificar várias configurações sintonizar colocar várias sintonias diferentes então assim é um fone que tem muito mais qualidades que pontos fracos eu sinceramente acho que é uma excelente opção de fone TWS para você que quer ter um fone custo-benefício tem fone mais barato? tem tem por exemplo o AirDots que é mais barato que é um fone que pode resolver o problema e a situação de algumas pessoas mas que eu acho a qualidade de som um pouco pior e eu não gosto dos microfones do AirDots então é aquela coisa você vai pagar sei lá 100 reais 100 e poucos reais mas você não vai ter a mesma qualidade do Buds Plus então a questão sempre que a gente tem que avaliar é essa é um pouco mais caro não tanto mais caro e entrega uma qualidade entrega várias funcionalidades que são de boas para excelente então quando a gente faz essa análise macro olhando todos os pontos fortes versus os pontos fracos do Buds Plus ele parece ser uma excelente opção é tanto que hoje ele é o meu fone oficial TWS vocês sabem que eu já fiz até um vídeo aqui que eu gosto muito de fones overia com cancelamento de ruído eu uso eles no dia a dia para trabalhar mas eu gosto muito do fone TWS porque às vezes você precisa ir no médico às vezes você está no supermercado quer ouvir um podcast alguma coisa assim e você não quer estar com um fone gigante aqui no seu pescoço e tal tomando espaço então nesses casos o fone TWS resolve demais outra questão é que às vezes o teu fone principal maior acaba a bateria no meio de uma reunião alguma coisa assim e você tem sempre um fonezinho à mão que pode salvar a tua pele então hoje o Galaxy Buds Plus é o meu fone TWS oficial e sinceramente eu acho que eu vou passar ainda alguns bons anos com ele beleza? então é isso se você gostou dessa análise por favor não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para ajudar a gente a continuar crescendo um grande abraço e até a próxima e se inscrever no canal